Bom dia a todos, da venda número legal sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto de trabalho, saudando a deputada Verônica Lima, deputado Vinícius Cusolino, deputado Acelia do Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Serafine, deputado Carlos Mink. Bom dia, senhoras e senhores. Atenção ao PL 1849 de 2020, trata-se daquela matéria fundamental para o Rio de Janeiro hoje, muito bem trabalhada pelo deputado Luiz Paulo e também pelo deputado Márcio Canella, que fala a respeito do devedor com o Tomás. O gabinete deputado Canella está aí, chegaram em um acordo lá, deputado Luiz Paulo? Deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente Amorim, cumprimentando a todas e todos. Eu conversei no telefone com o deputado Márcio Canella, na semana passada, e já conversei também com o assessor dele. Eu vou pedir à vossa excelência que o projeto do deputado Canella já foi à pauta, já recebeu emenda, está na pauta sobre aparecer da CCJ sobre as emendas de hoje. Eu, quando tratei do tema, eu tratei do tema com dois projetos de lei, um PLC 623, criando o regime especial tributário, e este que está na pauta, criando o conceito de devedor, quanto mais e como se aplica. O deputado Canella tratou do tema com um projeto só. Então, eu combinei com o deputado Canella, para anexar o dele, não só o 1849, mas também o PLC 623. Perfeito. Ele vai me dar a coautoria e está resolvido a anexação desses dois. Ótimo. Ao PL dele, tá? Perfeito. Então, conforme explanação do deputado Luiz Paulo, apareceria pela anexação, e aí também chamar os trabalhos à ordem, como há concordância com o autor, de fazer a anexação também do 623. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo, um grande entusiasta da pauta. Aliás, não só essa, mas todas as questões tributárias que envolvem o processo de recuperação no Rio de Janeiro, toda a análise orçamentária tributária do Estado. O deputado Luiz Paulo, como grande decano, é um grande mentor nosso nessa seara. o faz sem nenhum interesse ideológico por trás, e tive a oportunidade de participar inúmeras vezes, seja na comissão de orçamento, nas discussões de plenário, em outras comissões. Então, fica aqui o meu reconhecimento, deputado Luiz Paulo, pela humildade e pela serenidade com que trata essa matéria tão relevante, um dos deputados mais engajados nessa questão aqui no nosso parlamento. Parabéns, deputado Luiz Paulo, parabéns também ao gabinete, deputado Canella, pela solução amistosa. Passo ao... A gente tinha pedido para botar em pauta também o segundo do acordo, deputado Domingue. Qual era o segundo que nós colocaríamos em acordo? É o 5272. Cadê? O... Cadê ele? É o próximo. O item 4? É o próximo, é o próximo. É o próximo, é o item 4. Que nós falamos que colocaríamos como o segundo a discutir, mas tem dois recursos antes. Tá bom. E o próximo da pauta efetiva é o de vossa excelência. Tá ótimo, perfeito. Então, vamos votar os pareceres sobre... A discussão sobre recursos interpostos. O item 2 da pauta é o recurso do autor ao plenário contra o parecer da CCJ, aprovado na 15ª reunião ordinária. Trata-se do projeto de lei número 1856 de 20, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a implantar protocolos de prognóstico e diagnóstico precoce de autismo em toda a rede pública e privada de saúde e de educação no estado do Rio de Janeiro. O meu parecer foi... Aliás, o parecer do relator Guilherme Della Arolle foi pela prejudicabilidade em relação às leis 9.956, de 23, e 10.031, de 23 também. Ou seja, o autor do projeto original, o deputado Márcio Canella, e ele opõe recurso contra o parecer do deputado Guilherme Della Arolle ao relator aprovado na CCJ, que deu pela prejudicabilidade do PL em razão de duas leis já existentes. A razão do recurso do deputado Márcio Canella é no sentido de que tem a mesma temática do autismo, das leis citadas, porém com propósitos e objetivos distintos em seu alcance e aplicabilidade. Vou passar a palavra para o relator original, Guilherme Della Arolle, e depois abrir a discussão. Saudando, V. Exª, o nobre irmão deputado Guilherme Della Arolle. Bom dia a todos. Sr. Presidente, eu vou acatar o recurso aqui do deputado Márcio Canella. Em discussão, uma sugestão para discutir o deputado Márcio Canella. Deputado Guilherme Della Arolle, cumprimentando aqui por vossa generosidade de acatar o recurso, eu queria até dar uma sugestão. Como tem realmente, das duas leis citadas, na verdade, a que realmente ensejaria essa prejudicabilidade, é a 10.031. Então, V. Exª poderia, no novo parecer, fazer o que a gente faz muitas vezes para salvar os projetos, que é transformar o projeto do deputado Canella, modificando a lei que já existe e acrescentando alguns pontos, como a gente já fez outras vezes. Era apenas essa sugestão, concordando com o relator que aceitou o recurso e dando essa sugestão para modificar essa lei, acrescentando alguns itens que o Canella propõe e que não estão na lei original. Apenas isso. Concordando com a nova posição do relator de acatar o recurso. Na verdade, deputado Mink, me parece o seguinte, não seria nem questão, salvo o melhor juízo, de fazer alteração nas leis. É só afastar no texto desse PL de autoria do deputado Márcio Canella as conexões com as leis. Também, também, dá no mesmo. Pode ser mais simples. Deputado Mourinho. Deputado Luiz Paulo. Eu ia encaminhar na direção da sua proposta, porque a Lei 10.031 de 1923 é de autoria do deputado Rodrigo Bacelar. E eu me lembro bem dessa lei, porque quando foi a pauta, eu fiz uma emenda supressiva para tirar o anexo, que era o questionário. Porque eu acho que aquele questionário não pode ser aplicado por leigo, que vai gerar mais tensão, mais preconceito, etc., etc. Eu me recordo dessa discussão. e ela é posterior à própria proposta do deputado Márcio Canella, apesar de ter virado lei. Então, por ver se alguma coisa tinha que ser anexada, a lei, antes de ser aprovada, ia ser anexada ao dele. Então, eu acho melhor que agora o dele siga o curso. E se alguém achar que deve modificar fazendo emendas, siga. Então, eu me alinho ao parecer do relator. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o recurso do autor. Aqueles que aprovam o recurso, conforme posição do próprio relator original, pergunta como estão, aprovado. O recurso foi definido. O relator refaz o parecer, deputado Delaroli. Então, já posso aprovar o parecer, como a excelência já o disse, já posso aprovar o parecer. Então, aqueles que aprovam o parecer retificado face à aprovação do recurso, permaneçam como estão, aprovado. Passa o item 3 da pauta, conforme acordo estabelecido na última reunião, para trazer os dois projetos que mencionamos, dentre os quais o projeto do deputado... Vota logo o 3, primeiro. Ah, vou fazer o 3, então. Fazer o 3 do defensor, quanto mais. Então, o defensor... A mesma temática que iniciamos os trabalhos aqui. Emendas de plenário ao PL 1849 de 2020, autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 2657, 26 de dezembro de 1996, para instituir o regime especial de controle, fiscalização e pagamento ao contribuinte do ICMS, considerado devedor, quanto mais. O deputado Luiz Paulo vai se tornar autor dessa... Eu acho que nesse, tem que dizer que ele está anexado os dois anteriores que eu falei, e aí sugeri, lá quando for à mesa, que insera meu nome como segundo autor. Não, isso que eu ia perguntar. Vossa Excelência vai ser inserida como autor. Senão, eu ia passar a relatoria para a Vossa Excelência para ter pelo menos a vinculação de Vossa Excelência na pauta. Não, não, ele deixa... Ele bota como autor. Então, o deputado Luiz Paulo será autor, junto com o deputado Canella. Esse IPL foi anexado conforme decisão anterior aos dois já citados. Não, não, os dois foram anexados. Os dois foram anexados a esse. E o parecer é contrário às emendas 1, 2, 3 e 4, favorável à emenda 5, prejudicadas às emendas 6 e 7. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. O aprovado, parabenizando mais uma vez o esforço do deputado Luiz Paulo e do deputado Márcio Canella para um tema tão relevante para o nosso Estado. O deputado... O deputado Luiz Paulo. Olha só, eu não sei se houve aí algum engano, na minha pauta ou na sua. Porque o seu parecer está favorável às emendas 1, 2 e 3 e contrário às emendas 4, 5, 6 e 7. É, de fato, totalmente diferente do que eu li aqui. Então, vou chamar os trabalhos da ordem, considerando que é um erro material. No meu está igual ao do Luiz Paulo. Então, o parecer foi discutido com as assessorias, né? Então, V. Exª pode ler o parecer correto? Favorável às emendas 1, 2 e 3, contrário às emendas 4, 5, 6 e 7. Prejudicada... Não, contrário, então. É, contrário. Na verdade, elas são prejudicadas, né? Mas pode ser contrário, está certo. Eu estou lendo o que está escrito. Está certo, está certo. Não estou fazendo o voto, não. Então, só para não haver dúvidas aí sobre o texto, tá? Chamar os trabalhos à ordem, só para ler o parecer correto. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Este engano não foi seu, foi do Fernando Fernandes. Sempre ele, sempre ele. Foi do Fernando Fernandes. Ele estava muito ocupado em defender o projeto do deputado Mink. Nem do Fernando. E acabou negligenciando com o de vossa excelência, está vendo? Não, 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 não. O líder da bancada progressista na casa, o Fernando, estava preocupado em defender os projetos do deputado Mink, do deputado Verônica, da deputada Dani, e negligenciou com o tema de vossa excelência. Deputado Mink, ou deputado Amorim, a sua observação vai fazer com que o Fernando não durma essa noite. O cara fez doutor pela UERJ, aquele ambiente, só pode ser progressista. Saudar o deputado Fred Pacheco. E agora, finalmente, é o item 4, conforme acordo com o deputado Mink, de trazer... E Luiz Paulo. E Luiz Paulo. Bem, trata-se das emendas de plenário, PL 5272, de 21, que dispõe, de autoria do deputado Carlos Mink, Luiz Paulo, que dispõe sobre procedimento dos agentes policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, parece que há também um pequeno erro no que foi mencionado aqui no edital. Depois teve um acordo posterior, que eu passo a ler com uma pequena diferença. Passo a ler, então, o parecer. Depois de ampla discussão com os autores, o parecer é favorável com sub-emenda emenda 2, favorável com sub-emenda emenda 8, favorável com sub-emenda emenda 13, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1 da CCJ, e 1, 3, 4, 5, 9, 15, 22, 24, 25, 26, 27, 29, de plenário, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 2 da CCJ, 10, 21 e 28 de plenário, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 3 da CCJ, 7, 11, 19 e 30 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Esse é o parecer em discussão para discutir, deputado Mink e deputado Luiz Paulo. Presidente constitucionalista Amorim, primeiro eu queria, mais uma vez, reconhecer, nem vou reconhecer muito, doutor Fernando, nem vou reconhecer demais para não gerar ciúmes ou qualquer tipo de questão. O vosso competente assessor Fernando Dito Amorim, ele acompanhou online a audiência pública que nós promovemos essa sexta-feira, que, entre outros, tinham dois delegados de polícia representando a Secretaria de Polícia, a Defensoria, o Ministério Público, a OAB, chegou a um amplo entendimento, inclusive incorporando uma resolução do CNJ, que é posterior ao nosso projeto. Nosso projeto, meu e do Luiz Paulo, é de 21, e a resolução do CNJ sobre este tema é de dezembro de 22. Então, o doutor Amorim, Dito Fernando Amorim, ele acompanhou isso com detalhe inacreditável, porque a audiência durou três horas. E, então, eu queria saudar o empenho, inclusive ele acompanhou os entendimentos de quem estava representando o governo na Secretaria de Polícia Civil, que, inclusive, era um delegado da Cadepol, que trabalha sobre esse assunto, ele forma policiais para fazer isso bem feito, de acordo com a lei. E queria saudar também a nossa Gabi, que está aqui presente, que também se empenhou muito nisso e que aniversariou ontem. Então, peço uma salva de palmas à nossa querida Gabi, que é, aliás, o deputado Luiz Paulo, uma parte da fama merecida que ele tem... É um alter ego, o deputado Luiz Paulo. É verdade, é verdade, uma parte, não toda, porque o Luiz Paulo realmente é daqueles. não assina nada sem ler até o que está na interpretação da sublinha. Mas é verdade que uma boa parte disso se deve à nossa querida Gabi. Então, saudando o Fernando e a Gabi, eu quero dizer que esse entendimento é um entendimento de muito alto nível, que incorpora questões que, vossa excelência, deputado Rodrigo Amorim, já tinha falado antes, foram retiradas quaisquer menções à punição eventual a policiais, porque realmente não cabia que descumprissem. Isso não cabe, porque tem uma lei, quem descumprir já tem, código de ética, tem lei orgânica. Não é em cada coisa que você faz que tem que dizer uma coisa punitivista. Então, vossa excelência pediu isso e realmente foram retiradas todas essas menções. E o acordo que nós fizemos foi que as sugestões da Secretaria de Polícia Civil dos Delegados fossem incorporadas. E a gente teve sorte de que quem estava representando era exatamente um professor da Cadepol, que trabalha sobre esse assunto, qualificando os policiais a fazerem a coisa como deve ser, evitando a injustiça e evitando a preguiça investigativa, quer dizer, estimulando os bons policiais a fazerem realmente o dever de casa. Então, eu queria saudar esse entendimento e dizer que eu estou muito otimista, assim como o deputado Luiz Paulo, que o projeto assim emendado, assim acordado, que ele seja aprovado e sancionado pelo governador, que, embora nós sejamos oposição, é inegável que o governador tenha dito que queira uma polícia mais investigativa. Aliás, quem não quer? Quem não quer, deputado Delaroli? Todos queremos. E essa investigação maior significa mais prisões daqueles que realmente têm que ser presos e com provas para levar a condenação deles, que não basta prender e o cara ser solto no dia seguinte. Sem prova, o sujeito é solto. Então, eu acho que a gente tem um ponto em comum, embora tenha divergência sobre vários assuntos, que o melhor jeito de combater a criminalidade não é prender um suspeito que alguém viu uma fotocópia em preto e branco, não sei aonde, pelo amor de Deus. E também que os presos sejam condenados. Então, se estimula a produção de provas e isso uniu nessa audiência o Ministério Público, a Polícia Civil, os autores, etc. Então, eu queria saudar esse entendimento, mais uma vez elogiando o doutor Fernando e a doutora Gabi. É isso, presidente. Parabéns, deputado Miki, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, também saudando o CPF de Vossa Excelência, eu só não consigo saudar o CNPJ, mas o CPF eu consigo muito, com facilidade. Ainda. Chegará esse dia. Chegará, sem dúvida. Nós estamos, afinal de contas, todos em processo de evolução. E, evidentemente, se não o Fernando Ficulto fica muito cheio de ser, saudar a sua assessoria. A sua assessoria. E, evidentemente, saudar o deputado Carlos Mink, que é o ator principal, eu sou só coadjuvante nesse projeto. E a audiência pública da última sexta-feira, que durou mais ou menos de 10h e quebradinho até as 14h. Com aquela sala lá do 18, bem cheia, quer seja dos representantes da Polícia Civil, quer seja de defensores de diversas segmentações da nossa sociedade, de diversos parlamentares, foi uma audiência pública muito rica. E esse substitutivo, construído a muitas mãos, com o auxílio da assessoria do Mink, com o auxílio da assessoria do deputado Luiz Paulo, o mérito do deputado é que ele escolhe grandes assessores e também muitos assessores ruins. Mas é o mérito ou demérito. E, elogiando aqui, também na mesma linha, a nossa Gabriela, mas dizer que este substitutivo está na defesa do cidadão, para que não se cometa injustiça contra ele. Ele está coerente com o artigo 226 do Código de Processo Penal, que o deputado Vinícius Cozolino conhece em profundidade. E, felizmente, o CNJ, ao editar a resolução 484, de 19 de dezembro de 1922, ele o fez, depois de instituir uma comissão especial, composta de desembargadores, juízes e segmentos da polícia civil, e fez uma resolução muito aprofundada, muito bem feita, e o substitutivo acompanha esses princípios da resolução do CNJ. E uma resolução novíssima, por isso que eu fiz questão de dizer a data. 19 de dezembro de 1922, saiu do forno agora. Então, eu acho que o substitutivo está redondo. Ainda irá a pauta para a segunda e última discussão, mas eu estou aqui agradecendo a boa vontade, etc., porque reconheço que esse é um tema que gera sempre muita polêmica. Muito obrigado. Não, a ver com quem queira discutir, para discutir, deputada Verônica Lima. Na verdade, muito rapidamente, eu queria aqui também saudar meu colega deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, pela iniciativa, fazer uma breve referência ao fato de que tem aqui na Casa Legislativa, está acontecendo aqui na Casa Legislativa, a CPI do reconhecimento fotográfico. E eu estava observando que esse PL, ele dialoga muito com tudo que a gente está discutindo na CPMI. Por vezes, alguns têm a interpretação de que esse tipo de matéria poderia adentrar a competência da União, mas o deputado Luiz Paulo fez uma justa e correta colocação, fazendo referência às normas da CNJ. Então, é muito importante que a gente consiga legislar sobre essas normas, que a gente adeque a polícia do Estado do Rio de Janeiro, que dote de normas que garantam esse processo investigatório, que é importante para construir materialidade, e realmente conseguir dar consequência ao trabalho da polícia no Estado do Rio de Janeiro. Porque é ruim passar por um processo onde a polícia vai lá, prende o bandido, o fascínora, mas não consegue ter uma norma, um padrão que esteja estabelecido em lei que consiga, de fato, dar consequência e garantir à justiça os meios eficientes para que aquele processo tenha um desdobramento correto. Então, eu queria aqui saudar a iniciativa do deputado Mink e dizer que vai na direção daquilo que a Casa, em outras frentes, também está construindo. O senhor me dá uma paz, deputada Helena? Claro. O senhor me permite, presidente? Deputado Luz Paulo. É muito rapidamente. Eu esqueci de me referir também que o substitutivo acatou muitas emendas da deputada Marta Rocha, que é uma especialista também do assunto. E, função da resolução do CNJ, a gente mudou, inclusive, a emenda. A emenda, porque a emenda agora dispõe sobre procedimentos, para não ter nenhuma hipótese, nenhum arranhão de inconstitucionalidade. Exatamente, afastar qualquer situação. Era só isso, presidente. Obrigado pelo seu apoio. Exatamente. Eu, por exemplo, fui convencida, a partir dessa modificação da emenda, que fala de procedimentos e faz referência ao CNJ. Eu acho que isso resguardou e deixou o PL ainda melhor do que estava. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parabenizando o deputado Mink e o deputado Luiz Paulo. Ambos saíram na vanguarda dessa discussão importante, ainda na legislatura anterior. E, a exemplo do que aconteceu ontem com o deputado Atila Nunes, o deputado Atila percebe a ocorrência daquele episódio triste, lamentável, na Bahia, protocola um projeto alusivo ao tema, mostrando que legislar requer dedicação, estudo, atenção, empenho, e não é só fazer propaganda ou sair gritando em prol de uma pauta sem a devida aplicação. Então, vossas excelências, foram a fundo uma lei moderna, absolutamente antenada, com o que está disposto nas normativas do CNJ, na legislação federal, ganha o Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Carlos Mink e deputado Luiz Paulo. Parabéns à CCJ também, por acatar o parecer e permitir que esse projeto siga. Passo ao bloco de projeto de relatoria do deputado Dr. Serginha. A assessoria do deputado Dr. Serginha não pediu que retirasse, pediu para que continuasse. Eu chamo o trabalho, que continuo o trabalho, para chamar o projeto 5 da pauta, que são as emendas de plenário ao projeto de lei nº 3359 de 2010, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o recorte de orientação sexual nas políticas, serviços e assemelhados, que tratem do enfrentamento à violência contra a mulher e de ações de promoção dos direitos destas no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Dr. Serginha é favorável às emendas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, contrário à emenda nº 7. Presidente... E esse é o parecer. Deputado Luiz Paulo. Eu gostaria de pedir vista, Vossa Excelência, porque eu fui alertado pelo deputado Carlos Mink que existe um projeto, existe uma lei sancionada pela então governadora Benedita que tangencia esse assunto. Aí eu queria ver se, com sub-emenda a emendas já aprovadas, pelo parecer do relator, já aprovadas, não, as emendas acatadas pelo parecer do relator, a gente podia mexer a emenda, o artigo 1º, para tratar da lei anterior, para não cair, da gente aprovar uma legislação que já tem outra tratada em lei, cujo parecer, em tese, antes de ser emendado, seria a prejudicabilidade. Perfeito. Eu não estaria pedindo vista para uma sessão. Projeto com vista para o deputado Luiz Paulo. Eu só gostaria de pontuar que o parecer é relativo às emendas e não ao projeto em si. Então, eu não sei se alteraria o parecer... Pede vista conjunta. Tá bom. Vista conjunta. É um projeto com vista conjunta para o gabinete do deputado Vinícius Cozolini e o deputado Luiz Paulo. Passo ao item 6 da pauta, são as emendas de plenário ao PL 4185 de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, bem como os síndicos de condomínio e proprietários de imóveis residenciais ou não, estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, comunicarem a existência de localização de sistema de monitoramento por meio de câmeras de vias públicas. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 3 e 4. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Concluindo por substitutivo. Porque está em segundo. Não, está certo. Está certo. Teve mudança e mudou o texto. Concluído por substitutivo. Então, aprovado o substitutivo agora da CCJ. Sete. Emendas de plenário ao PL 1577 de 19, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009, que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é favorável às emendas 1 e 2. E aqui eu considero que seja necessário também concluir por substitutivo, porque houve mudanças no texto original. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Muniz. Deputado Luiz Paulo. Só para uma questão conceitual. A gente há muito tempo na CCJ discutiu muito quando é que viraria substitutivo ou não. E aí, não como uma regra fixa, porque é difícil estabelecer uma regra fixa, mas como um parâmetro, a gente passou a admitir o seguinte, quando as emendas em primeira modificassem pelo menos 50% dos artigos, viraria substitutivo. Porque o deputado reclamava muito, porque quando virava substitutivo, vira substitutivo da CCJ. Então, em tese, ele estaria perdendo a autoria. Então, só queria lembrar que já houve essa discussão depois. A Menizou. Porque, de qualquer jeito, o projeto, quando vai para a pauta mesmo com substitutivo, está escrito que é do deputado XYZ. Mas só lembrar desses debates aqui. Eu vou sugerir que a gente inclua aí nas súmulas essa explicação do deputado Luiz Paulo que não perde a autoria, o que parece óbvio, mas, sobretudo, para aqueles que estão iniciando aqui na casa, fique claro que não há perda de autoria. E, quando há uma mudança substancial, nos dois projetos que eu fiz a menção por substitutivo, num deles foram acatadas uma de duas emendas, e no outro, quatro de sete, ou seja, mais da metade do texto original, o que necessita ser um substitutivo efetivo da CCJ. Bloco de Relatoria do deputado Vinícius Crosolino. Trata-se do projeto oito da pauta. Emendas de plenário ao PL 3071 de 17, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a Lei nº 6.590, de 18 de novembro de 13, para incluir na informação nutricional dos cardápios a quantidade de sódio de cada produto e a recomendação de sua ingestão diária na forma que menciona. Para parecer, deputado Vinícius Crosolino. Parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 3, e prejudicada a emenda nº 2 pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas 1 e 3. E a discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 9 da pauta, emendas de plenário ao projeto 3859 de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a exibição de preços por unidade de medida nos estabelecimentos comerciais de revenda ao consumidor final de produtos fracionados, promocionais ou não, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Vinícius Crosolino. Parecer favorável com subemenda aglutinativa às emendas nº 1 e 4, contrário às emendas nº 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 10 da pauta, emendas de plenário ao PL 4150 de 2018, dos deputados Bebeto, Carlos Macedo, Dr. Deodalto, Dr. Julianelli, Paulo Ramos e Zito, que dispõe sobre o serviço de atendimento ao cliente, saque ou ouvidoria via telefone para reclamar, elogiar, cancelar ou qualquer comunicação feita ou recebida pelo cliente de empresas de qualquer atividade no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Vinícius Crosolino. Sr. Presidente, favorável à emenda nº 1, favorável com subemenda às emendas nº 2, 3 e 4, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 11 da pauta, o PL 430721, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, na forma que menciona. O parecer é pela juridicidade com emendas. Para discutir, deputado Carlos Mink, Presidente, eu ia fazer uma maldade com o deputado Anderson Moraes, mas não vou mais. É porque há um novo parecer do Ministério que, um decreto que cancela a adesão do governo federal às escolas cívico-militares. Então, a maldade seria, que vai na contramão do que o deputado pretendia, que é aderir à nova resolução do Ministério que proíbe isso. Mas não vou chegar a esse ponto. O que, obviamente, o deputado... Me permite... Claro, claro. Todos sabem que o meu posicionamento aqui, obviamente, é em favor das escolas cívico-militares, mas, de fato, o programa, lamentavelmente, sob o meu ponto de vista, foi extinto pelo atual governo federal. Na verdade, ele continua nesse ano letivo para as escolas que estão sobre esse modelo, mas não há mais a possibilidade de ingresso de unidades da federação a partir de então. Então, como a gente tem utilizado até uma inteligência da própria CCJ, ele perdeu o objeto. Nesse sentido, eu me permito até refazer o parecer para aplicar o que a gente já definiu por súmula na CCJ, naqueles casos de Covid, que, pela perda do objeto, o projeto automaticamente está prejudicado. Então, eu peço o Vênia aqui, com a fala do deputado Carlos Mink, para mudar o parecer para a prejudicabilidade. Não farei aquela maldade de aderir à nova concepção, que, no seu caso, lhe contraria. Mas, então, a perda do objeto é o adequado. Está certo. Além do mais, né, deputado Amorim, entendo eu que, juridicamente, o Poder Executivo pode aderir a qualquer proposta do Executivo da União, principalmente mediante convênio. Não precisa autorização em lei. Só pedir aqui uma... 142, né? 143. Só para ler rapidamente, com que baseei o relatório, o novo relatório, deputado Carlos Mink. O presidente da Assembleia ou da Comissão de Ofício mediante consulta de qualquer deputado declarará prejudicada a matéria pendente por deliberação, inciso primeiro, por haver perdido a oportunidade. portanto, essas são as razões que lastrei o novo parecer, a perda de oportunidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o relatório... O novo parecer do relatório. item 12 da pauta. É o PL 983, de 2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 5.799, de 20 de agosto de 2010, alterada pela lei estadual, número 7.735, de 9 de outubro de 2017, que institui o programa Bolsa Atleta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. É em discussão. Não, deputado Luz Paulo. É só para perguntar ao senhor, que é o relator, se as duas leis anteriores foram de autoria, de iniciativa, desculpe, do executivo ou do legislativo. Legislativo, deputado Luz Paulo. Ok. Acompanho o parecer de vossa excelência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Presidente. Deputado Luz Paulo. Outro tema recorrente, por isso que eu fiz a pergunta, que eu não me lembro da sua gestão de termos discutidos, é se cabe iniciativa do Parlamento modificar uma lei de iniciativa do Executivo. Verdade. Por isso a indagação de vossa excelência. Mesmo que não gere despesa. E, no meu entendimento, é um tema, se a início foi lá, teria que ter início lá. Mas, se não gera despesa, e se for um tema que ambas as partes possam legislar, poderia. Mas é um tema em aberto, interessante. Verdade. Ô, presidente, por favor. Vamos buscar algum caso concreto para a gente poder enfrentar aqui. Então. Posso falar rapidamente? Lógico, deputado. Carumim. do deputado Luiz Paulo. Eu acho o seguinte. Veja. Falhando isso aqui. Tema. É um tema que nós podemos legislar. O Parlamento pode legislar. O fato de ter sido de autoria do governador, essa experiência tem defendido de não restringir a capacidade legislativa do Parlamento fluminense. Eu acho que, mesmo sendo de iniciativa do governador, o deputado Luiz Paulo levantou a questão e deixou em aberto. A reflexão é boa. Mas eu acho que a gente deveria adotar como parâmetro o seguinte. Os projetos são constitucionais, independente da iniciativa, se o tema é da alçada do Parlamento, como é o caso desse, não criando despesa, como mencionou o deputado Luiz Paulo. Então, eu daria pela constitucionalidade, apesar do projeto original ser de iniciativa do governador, pelo fato de que o tema é também competência do Parlamento. o deputado Luiz Paulo, o deputado Cosolino. Nesse caso específico, o deputado Calmin, ele explicou que todos os dois projetos foram de autoria do legislativo. Não há esse problema nenhum. Parecia que estava perfeito, correto e de certo. Eu aproveitei, e ele já definiu, que, num caso concreto, a CCJ firmar um caminho de interpretação disso. Deputado Cosolino. Sr. Presidente, tem que ser analisado, além da iniciativa ter sido do Poder Executivo, é se ela é privativa do Poder Executivo. Isso é o que o deputado Domingue coloca. Eu também. Se a lei, ela é de iniciativa do Poder Executivo, mas ela não é de iniciativa privativa, ainda que tenha sido iniciada por uma mensagem, a gente pode alterar. O legislativo pode alterar. Sim, eu considero isso. Mas, se mexer na despesa, não pode. Vamos trazer um caso em concreto, é ficar o desafio para a gente enfrentar e pacificar aqui. Vamos ao 13... O 13? É o 13 da pauta. É o PL 107723, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre o tempo mínimo de tolerância concedida à pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida na cobrança pelo estacionamento de veículos em estabelecimento comercial, parecerem pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O deputado Fred vai fazer a palavra? Para agradecer aos amigos também, por conta dessa realidade que muitas vezes a pessoa com deficiência passa, de ter de fato a dificuldade em conseguir chegar ao local, enfim, para ter esse tempo de tolerância, por isso a iniciativa e a ideia de colocar esse projeto de lei em vigor. Muito obrigado a todos. Inteligente a iniciativa e muito apropriada, de fato. Queria também elogiar a iniciativa mais uma vez, deputado Fred Pacheco, honrando a sua bandeira uma questão justa de respeito e cidadania. Assim se combate o preconceito, criando condições adequadas à situação de cada qual. Parabéns. Ao mesmo tempo, a gente verificou no dia de hoje de quem o Márcio Pacheco colava. Ele que dava as ideias todas. O mandato esse tempo todo foi do Fred, não foi do Márcio. Mas só externava. Só descobri hoje. 14 da pauta é o PL 1352 de 23, de autoria dos deputados Verônica Lima e doutor Serginho, que institui o programa de incentivo aos blocos de carnaval de rua do estado do Rio de Janeiro. Apareceria pela constitucionalidade com emendas e emendas acordadas com a autora. Tem discussão. para discutir a deputada Verônica Lima. Presidente, queria, em primeiro lugar, agradecer o parecer de Vossa Excelência pela constitucionalidade com emendas. Queria deixar registrado e para ser honesta intelectualmente, porque, na maioria das vezes, e é compreensível, o deputado ou deputada apresenta um projeto de lei e não quer ver modificado o seu PL. Acredita que a melhor redação seja aquela que foi apresentada. Nesse caso, eu acredito muito na formulação que eu apresentei, mas quero aqui reconhecer com honestidade intelectual que as emendas não prejudicaram o projeto, não mudaram a ideia original daquilo que a gente está propondo, que é garantir no estado do Rio de Janeiro um amparo legislativo, legalidade, para fomentar os blocos de carnaval em todo o estado do Rio de Janeiro. Se os blocos de carnaval do estado do Rio de Janeiro servissem só para garantir a alegria do povo, já seria motivo mais do que suficiente para aportar recursos, mas é para além disso, para além disso, gera riqueza, movimenta economia, gera emprego, renda, e eu tenho aqui também que reconhecer que a secretária de estado, a secretária Daniela, vem fazendo um trabalho de apresentação de vários editais, dentre eles também uma ampla discussão que a gente vem fazendo dentro do conselho de cultura, dentro da comissão de cultura e interlocutando com a secretária para a gente garantir legalidade para essas manifestações culturais existentes no estado do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz como presidente da comissão de cultura e como parlamentar de conseguir essa constitucionalidade com emenda, o que vai fazer o nosso projeto avançar ainda mais. Vamos fazer audiência pública, um processo de escuta democrático e amplo e vamos garantir o direito dos fazedores de cultura e dessa manifestação cultural e popular que é tão importante para o povo do estado do Rio de Janeiro. Presidente, para discutir, deputado Luiz Paulo. O senhor apresentou duas emendas expressivas, não é isso? Perfeito. Não, não, na verdade, não, teve emenda expressiva e uma... Parece que a vossa excelência está com a pauta, pelo que o Fernando está dizendo aqui, com a pauta desatualizada. Está em branco, está em branco a pauta. Está escrito aqui, parecer dois pontinhos. Está em branco. Na verdade, é o seguinte, eu faço uma emenda supressiva ao item... 14 do parágrafo 2. 14 do parágrafo 2, do texto original. Faço uma... Retiro a inscrição dos profissionais e coletivos do artigo 4º do texto original. Essas são as... Ah, e no artigo 6º, a Secretaria de Estado de Economia Criativa publicará anualmente. A gente faz... Não, o sexto não. Esse sexto não tem alteração. A gente faz o parágrafo, retira, suprime o parágrafo único do artigo 7º. É, são essas. A supressão é essa. Presidente, se me permitir... Pois não. A retirada do 14, do artigo 2º, que é fortalecer a FEBARG, depois, até dialogando, a gente chegou à conclusão que não é... Porque, assim, é uma federação, mas existem várias federações. Então, o fato de a gente citar uma poderia não ser, assim, muito adequado. Então, eu estou concordando com essa supressão. A inscrição de profissionais e coletivos, eu também estou concordando, porque a finalidade, o objeto do projeto são os blocos de carnaval. E, quando a gente insere aqui coletivos e profissionais, a gente está abrindo margem para uma individualização que não é o objeto do projeto. Por isso, a minha concordância com a emenda do deputado Rodrigo Amorim. De qualquer forma, deputado Luiz Paulo, vou ler para a vossa excelência rapidamente aqui as emendas. É que eu tenho a questão, não sei se o senhor mexeu, porque eu acho que é lá no artigo 8º, quando está ali, a seleção, a seleção... ...dos projetos apresentados deverá seguir a seguinte distribuição por cotas. Mínimo de 20% para negros, negras. Os projetos apresentados... Não, não está escrito assim. No artigo 8º? No artigo 8º do projeto original, está. Pois é, a seleção, a seleção dos projetos apresentados... Então, aí, no artigo 8º, conforme a nova redação, fruto das emendas, passa a ser a seguinte, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa poderá adotar políticas afirmativas como critério de seleção de parcela dos projetos apresentados. Pois é, mas a minha questão é com a seleção. Não tem que ser na seleção, tem que ser no edital. Você está entendendo? Qualquer sistema de cota tem que ter previsão no edital. Então, eu posso chamar os trabalhos da ordem e incluir o edital no texto. A gente passa, deputada Verônica, a botar no edital de seleção de parcela dos projetos apresentados. Eu estou concordando, embora tenha colocado na lei, porque existiu a demanda para colocar o recorte. Então, eu coloquei na lei, evidente. Mas eu estou compreendendo e tendo a concordar com o deputado Luiz Paulo, de fato, a previsão disso precisa ser em edital. Eu estou concordando com a redação. Então, deputado Luiz Paulo, como critério de edital dos projetos. Pronto. Exatamente. Perfeito. É porque você não pode inventar na seleção algo que não esteja no edital. Então, não está previsto no edital. Parado lá. Perfeito. Boa observação. Então, encerrada a discussão, em votação, parecer retificado, que foi o que eu cantei, originalmente alterando com essa pequena alteração do artigo oitavo para mudar o finalzinho ali do texto, botando o edital. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, perguntam como estão. Aprovado. Parabéns, deputada Verônica, pelo empenho aí na aprovação desse projeto importante na promoção da cultura do nosso estado. Só esperamos que ela nos convide para algum desfile de bloco. que é muito melhor do que a de escola de samba. Há controvérsias. Sem contar que o deputado Amorim vai ter que estar na comissão de frente. O da escola de samba, deputado Amorim. Tem hora, tem traje, tem tudo, tem muito rigor. O bloco é solto. É mais liberdade. Projeto 15 da pauta é o PL, bloco de projetos sob relatoria do deputado doutor Serginho. PL 5769 de 22, de autoria do deputado Márcio Gualberto que dispõe sobre o perdão de dívidas oriundas de operação de crédito rural contratadas por instituições financeiras estaduais na área de atuação dos programas criados para este fim na forma que menciona. Parecer do deputado doutor Serginho é pela juridicidade. Para discutir deputado Luiz Paulo e deputado Mink. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo porque eu estou entendendo que isso é um refis é um projeto complicado é um refis e refis a gente tem problemas com o regime de recuperação fiscal então eu preciso não estou não quero fazer análise de mérito não eu quero saber se se constitui um refis ou não. Projeto com vista para o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo já pediu vista e corretamente e encerra a discussão é só para o próprio deputado Luiz Paulo que mesmo que ache o projeto razoável que possa prosseguir nós temos que excluir deputado Amorim o parágrafo único que dá prazo para o governo e a CCJ tinha combinado o parágrafo único do artigo 2º a gente tinha combinado que a gente não podia dar prazo não é isso? Ou seja de qualquer maneira o deputado pediu vista e apenas uma recomendação para ele caso a questão que o deputado Luiz Paulo levantou é muito mais séria e complexa que põe em causa o próprio projeto face ao regime mas de qualquer jeito fica a observação que a gente teria que no mínimo suprimir esse parágrafo único só retificando isso não é combinação da CCJ não não é uma determinação é uma decisão do TJ do TJ é verdade a recomendação da CCJ é acatar acatar sempre bem que eu gostaria de dar prazo para o executivo tem razão perfeito então projeto com vista para o deputado Luiz Paulo 16 da pauta é o PL 6276 de 22 de autoria da deputada Dani Monteiro que autoriza as escolas estaduais a utilizarem as redes sociais como ferramenta de comunicação com os estudantes o parecer é pela juridicidade em discussão eu estou feliz que eu vou autorizar algo que as escolas já podem fazer mas fico feliz em autorizá-lo não havendo quem queira discutir encerrar a discussão em votação seus que aprovam a permanência deputado Fred eu sugeri ao deputado doutor Serginho para verificar a possibilidade de anexação ao PL 4055 que é do deputado Atila Nunes que institui a política de educação digital cidadania digital nas escolas de ensino público no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências então vou tirar o projeto de pauta a gente não botou em votação não iniciou o processo de votação com vistas ao gabinete de vossa excelência para fazer essa análise junto com o deputado doutor Serginho e traz a pauta na próxima semana projeto com vistas para o gabinete deputado Fred Pacheco 17 da pauta o PL 6548 de 22 de autoria da deputada Dani Monteiro que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia da educação popular e libertadora o parecer é pela juridicidade em discussão não havendo o que queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 18 da pauta o PL 546 de 23 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que tipifica a depredação a monumentos históricos e culturais como infração administrativa com imposição de multa o parecer é pela constitucionalidade em discussão o deputado Carlos Mendes presidente depois do acordo histórico que a gente fez no quarto sobre o reconhecimento eu estou tomei um susto eu perdi até a respiração eu estou indisposto eu estou indisposto a vista a qualquer projeto pelo menos por hoje do deputado Rodrigo Amorim agora nesse caso eu ia pedir uma sugestão em relação a esse projeto vossa excelência quer combater as pichações em monumentos históricos isso é uma coisa horrorosa todos nós somos contra as observações que eu teria os valores são realmente muito altos que começa com 50 salários mínimos e daí para cima agora tem o inciso que vossa excelência diz que dobra por motivação política do agente infrator aí a questão seria o que é motivação política porque hoje em dia você pode entender que motivação política pode ser qualquer coisa contra ou a favor então é da margem a um arbítrio muito grande eu iria pedir vista para mexer nessas duas questões mas não vou pedir mas sugiro que vossa excelência retire essa duplicação por motivação política deputado o relator é o deputado doutor serginho a gente não pode fazer qualquer alteração no parecer presidente deputado Luiz Paulo talvez pedido de vista seja o melhor caminho mesmo não há necessidade presidente porque veja só o que a gente está votando se é constitucional ou não se a multa é exagerada troca no plenário a gente emenda eu acho que o senhor tem razão tem tanta parede para pichar não dá para pichar monumento vossa excelência faz uma emenda supressiva essa questão da motivação política mas eu posso fazer mais adiante no plenário em homenagem ao seu grande censo democrático agradeço eu não faço pedido de vista mas farei a emenda suprimindo essa motivação política até pelo genérico e não definir e pela dificuldade de definir o que seria eu queria presidente já mudei o senhor está verificando aqui que quando o senhor adota o seu CPF o senhor está falando sucesso está falando sucesso com o seu CPF deputada Verônica me perdoe presidente muito rapidamente queria aqui manifestar eu acho esse projeto aqui um projeto muito meritório importante no âmbito por exemplo dos debates que a gente faz com o IFAM que é quem guarda o guardião do patrimônio do patrimônio material que por vezes é vandalizado existe uma uma discussão e algumas resoluções eu vou ficar devendo aqui nesse momento as resoluções mas eu quero dizer que o projeto ele está em consonância com o que a gente discute na comissão de cultura com o que a gente discute no conselho de cultura na verdade o que a gente identifica é que há uma falta de legislação para dialogar com essa demanda de gente que vandaliza o patrimônio cultural público tombado então de fato esse projeto ele está em consonância eu acho que talvez uma ou outra modificação a partir do projeto de vistas eu acho que você pode incluir essas emendas na própria comissão de cultura e já ir a plenário porque eu acho que se nós pegarmos por exemplo aquilo que tem de normativas no IFAM que dialoga com esse projeto vai na mesma direção do que ele fez com o CNJ então ele acaba ficando amparado e ancorado numa resolução nacional do IFAM que tem a mesma preocupação que o projeto de vossa excelência só essa pequena contribuição que eu queria colocar encerrada a discussão deputado Mink eu até já falei sobre esse tema então não deveria falar outra vez mas então dentro da linha da deputada Verônica Lima vossa excelência também deputada Murim é incorreu naquilo que nós falamos anteriormente no vosso artigo quarto no artigo quarto da prazo de 60 dias para o governo regulamentar mas tudo bem será deputada pode corrigir na emenda também não corrigiríamos agora com o deputado doutor Serginho mas como não está presente ou deputada Verônica já que vossa excelência vai mexer nisso na comissão de cultura alterar o artigo quarto também deputada Verônica é suprimir no caso suprimir o prazo também aquela infração será comprovada por declaração escrita da autoridade quando possível imagens vídeos eu acho que nesse caso tem que ter alguma imagem porque senão fica muito não é tão difícil fazer uma foto de um monumento mas tudo bem a deputada Verônica vai fazer uma mexida nisso na comissão de cultura tudo bem ok encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado na mesma linha aqui de dever de casa nossa para emendas futuras peço atenção dos colegas ao 17 da pauta que é o PL de autoria da deputada Dani Monteiro nós aprovamos o parecer pela juridicidade mas eu percebo aqui que no artigo 2º ele fala dia da educação popular e libertadora lei número aí ela bota três pontinhos devia na hora de fazer de estar fazendo o PL foi pesquisar posteriormente acabou não inserindo aí peço que a gente tome atenção também de por emenda fazer a adaptação botar o número da lei mas de qualquer forma está aprovado o parecer pela juridicidade e se eu fizer uma emenda de depois de popular e libertadora acrescentar revolucionário isso vai ficar triste é boa é boa conversar com a deputada Dani deputado deputado min que esse projeto esse PL19 é na mesma linha do anterior é um projeto que eu tinha pedido para o deputado doutor Serginho liberar a relatoria que estava com ele que é parecida também no sentido de impor uma sanção administrativa ao consumo de drogas em áreas de logradores públicos me permitam eu vou discutir a matéria também eu depois mas parece que tem anexação já um PL não é parece que está com a constitucionalidade é mas tem depois ele apresentou na pauta de vossa excelência ele informou a alteração do parecer porque há um PL da deputada Gisele Monteiro de fato anterior que fala sobre a mesma matéria não está escrito isso na pauta eu estou achando que vossa excelência está com a pauta eu também estou com a pauta anterior então pode ser isso foi alterado mas então o novo parecer é anexação eu vou ler até para que faça que a gente possa votar é o PL 55 estão aqui chamando os trabalhos da ordem 19 da pauta dando continuidade ao edital é o PL 555 de 23 de autoridade do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas no estado do Rio de Janeiro as pessoas que foram flagradas em áreas logradores públicos portando ou utilizando drogas ilícitas e das outras providências o parecer original é pela constitucionalidade depois alterado para um parecer pela anexação ao PL 267 de 23 de autoria da deputada Gisele Monteiro a emenda do PL da deputada Gisele dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo estado do Rio de Janeiro as pessoas que foram flagradas em áreas logradores públicos privados fazendo uso de drogas ilícitas em desacordo com a determinação legal ou regulamentária das outras providências ou seja o mesmo projeto de fato anterior ao projeto em discussão para discutir da deputada do deputado do deputado da deputada Gisele eu teria em relação ao senhor ao seu projeto veja só o primeiro em relação às pichações a pichação salvo correção do deputado do Vinícius do Vinícius Consolino ela não está diretamente escrita como crime do código penal de forma direta que eu me lembre portar substância entorpecente ilegal está tipificada ora como é que o agente público aborda uma pessoa imagina que está lá com 100 gramas de maconha aborda essa pessoa multa essa pessoa em 400 reais e seu ponto de vista criminal não faz nada autoridade pública então eu tenho eu tenho uma dúvida jurídica se um crime um crime tipificado no código penal pode ter concomitantemente uma multa administrativa em lei e autoridade uma autoridade com a autora aplica uma outra autoridade com a autora aplica a outra tem a dúvida da legalidade dessa desse dispositivo mas o anterior também tem tipificação penal eu só que eu tenho essa dúvida dúvida da legalidade não é certeza é dúvida para discutir para discutir deputado domínico bom primeiro sobre o projeto em si uma vez anexado não vamos discutir só ia chamar atenção de vossa excelência para o parágrafo único que vossa excelência considera como droga ilícita substância ou produto causar dependência ou seja dentro dessa ideia o álcool e o tabaco seriam drogas ilícitas porque causam dependência mas tudo bem mas como esse projeto foi anexado nem vamos discutir esse detalhe mas sobre a questão de fundo levantado pelo deputado Luiz Paulo eu peço peço atenção do deputado Luiz Paulo apenas porque sempre quando ele fala alguma coisa ele pede atenção da pessoa a quem ele se dirige eu justifico que aquela fez no Google a consulta qual era o dispositivo do código penal é crime de fato e também tem multa então tem uma emagração duas multas eu ia fazer duas observações e muito rápidas porque esse assunto já foi a primeira é que o Supremo está debruçado sobre isso e há votos até agora quatro a zero modificando a percepção de ser crime o porte até determinada quantidade essa é uma a outra sobre a questão do deputado Luiz Paulo eu entendo que sim que pode e vou dar um exemplo deputado Luiz Paulo deputado Amorim vamos lá nós temos uma lei nacional de crimes ambientais uma lei que inclusive o decreto que a regulamenta foi feito por mim no tempo que eu estava no ministério o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais muito bem o parlamento fluminense fez uma lei de infrações administrativas ambientais sobre praticamente todos aqueles crimes que além de crimes são infrações também qual é a vantagem o primeiro foi feita foi aprovada a iniciativa original era do deputado André Correia depois foram várias emendas e nós temos aprovado isso e essa lei é muito importante é uma lei que tem deputado se não me engano 60 artigos e é muito boa deputado Fred porque cada vez que a gente faz uma lei ambiental ao invés de a gente estipular uma multa a gente remete aquela outra que já tem todas as multas para infrações ambientais administrativas qual é a vantagem disso nós não podemos legislar sobre crime mas podemos legislar sobre as infrações administrativas os nossos fiscais por exemplo do INEA para dar um exemplo com base nessa lei que é muito importante tem sido muito usada mesmo não caracterizando um crime independente do Ministério Público a juizar a ação sobre crime as nossas autoridades podem aplicar a parte da legislação de infrações administrativas isso só para dizer embora não seja sobre o projeto que o projeto já está pela anexação que sim mesmo havendo lei sobre a questão da criminalizando alguma conduta uma lei estadual sobre infrações administrativas é complementar e acaba sendo operacional em muitos casos era essa a observação eu discordo eu discordo é uma boa discussão mas eu me feri mais a um entendimento do deputado Domingo de fato é porque são são essências distintas ambiental e a criminal de qualquer jeito o projeto está anexado anexado está quando da quando da deputada vier aí eu vou proferir um voto porque já vou estudar a matéria antes ok encerrada a discussão em votação aparecer pela prejudicabilidade aliás aparecer pela anexação ao PL 267 de 23 senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado o PL foi anexado ao 267 de 23 de autoria da deputada Gisele Monteiro bloco de pareceres do deputado Filipinho Raves não houve manifestação para retirada de pauta portanto vou ler os pareceres conforme o edital 20 da pauta o PL 814 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que declara a cidade Duque de Caxias como a capital da logística do estado do Rio de Janeiro o parecer do relator deputado Filipinho Raves é pela juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 21 da pauta 970 de 23 PL de autoria da deputada Verônica Lima que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o bloco carnavalesco afoxé filhos de Gandhi o parecer do deputado Filipinho Raves é pela juridicidade com emenda no sentido de suprimir o artigo 2 e o artigo 3 em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado bloco de projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco PL 22 da pauta 5805 de 22 de autoria do deputado doutor de Odaldo que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e tratamento da apraxia na fala na infância AFI e da outras providências para parecer deputado Fred Pacheco o parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir qual é agora é o PL é o 22 da pauta autoria do deputado de Odaldo é o 5805 criação do programa de diagnóstico e tratamento da apraxia na fala na infância eu ia pedir com autoria para o deputado Fred Pacheco mas ele foi o relator é de Odaldo pois é pedir com autoria o de Odaldo para o Fred Pacheco tenho certeza que vai dar absoluta não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado PL 23 da pauta 15 e 30 de 23 de autoria do deputado Alan Lopes Jorge Felipe Neto Rodrigo Amorim revoga a lei 4.508 de 11 de janeiro de 2005 pelo parecer deputado Fred Pacheco parecer pela constitucionalidade eu peço vista meu presidente projeto com vista para o gabinete deputado Luiz Paulo deputado Jorge Felipe Neto autor do projeto quer revogar uma lei de autoria da governadora Rosinha de autoria do deputado Roberto Dinamite que possivelmente modificou a da Rosinha mas eu estou pedindo vista projeto com vistas para o gabinete deputado Luiz Paulo eu só queria que a vossa excelência lembrasse que este tema já foi objeto de uma grande divergência e até numa tarde trágica de opinamentos em plenário quando votamos para a deputada Lucinha e o autor de tudo aquilo que aconteceu no plenário foi o deputado Jorge Felipe Neto perfeito 24 da pauta são os projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Role PL 5364 de 22 de autoria do deputado Dionísio Lins que considera no âmbito do estado do Rio de Janeiro como patrimônio imaterial para fins de preservação o clube beneficente dos sargentos da marinha para aparecer deputado Guilherme Della Role em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projetos de relatoria da deputada Verônica Lima o 25 da pauta é o PL 275 de 23 de autoria da deputada Tiaju que altera a lei 4866 de 5 de outubro de 2006 para aparecer deputada Verônica Lima pela juridicidade presidente em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 26 da pauta o PL 447 de 23 de autoria da deputada Franciane Mota que declara que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a orquestra Maré do Amanhã para aparecer deputada Verônica Lima pela constitucionalidade presidente em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passamos aos projetos de pareceres sobre constitucionalidade com emenda legalidade com emenda juridicidade com emenda 27 da pauta o PL 4261 de 21 de autoria do deputado Anderson Moraes que inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o mês estadual da família tradicional e da outras providências para meu parecer pela juridicidade com emendas para discutir deputado Carlos Mink eu vou acompanhar o vosso parecer só quero fazer uma consideração aqui que pode ser objeto de emendas no futuro o que que seria realmente a família tradicional né eu acho que está em discussão a realidade o IBGE mostrou a quantidade de famílias que são comandadas por mulheres famílias homoafetivas famílias de todo tipo então dá a impressão que esse conceito de família tradicional se aplica exclusivamente a uma família constituída obrigatoriamente por um homem uma mulher não vou entrar no mérito porque o projeto não diz isso só quer incluir o calendário a família tradicional qualquer deputado pode incluir no calendário que bem entender eu vou acompanhar o parecer de vossa excelência mas deixando aqui lavrado que para mim tradicionais são aquelas famílias que se baseiam no amor e que tem uma participação efetiva na constituição do seu núcleo familiar de forma harmônica não agressiva respeitosa etc essa seria no meu concepção a tradição mas como não está em discussão o que é se me permite uma parte de Tadomín com certeza você pode até redigir uma emenda nesse sentido de definir o que seria tenho certeza que como se trata de mérito é aplicável por meio de emenda será uma emenda inclusive muito polêmica e passível de uma discussão saudável no plenário na comissão é o que eu farei presidente eu quero discutir a deputada Verônica e a deputada Luiz Paulo presidente primeiro assim como nós estamos discutindo a legalidade a constitucionalidade eu acho que do ponto de vista do mérito eu tendo a ser contrária a esse projeto mas do ponto de vista da legalidade constitucionalidade eu vou me filiar ao parecer de vossa excelência e aí depois assim como o deputado Mink a gente no momento adequado faz o debate dentro do plenário e durante o tramitar do projeto deputado Luiz Paulo senhor presidente eu vou discordar aqui da deputada Verônica porque quando a gente dá o parecer pela constitucionalidade o texto não pode ser uma generalidade e ele está aprovando aqui uma generalidade família tradicional será que uma mulher que decide ter uma produção independente ela não constitui uma família não estamos entrando nem na linha que o projeto quer entrar evidentemente que sim não é tradicional uma criança que perde pai e mãe e é criado pelos avós não é uma família eu não estou entrando nem ainda na questão do preconceito esse projeto eu jamais deixerei de emendar vossa excelência me permite uma parte perfeitamente é porque porque eu estou dizendo que eu tendo a concordar com a fala inicial do deputado Mink se eu entendi corretamente o que ele estava falando porque eu acho que a gente vai ter que conceituar o que é o conceito de uma família porque o conceito da família tradicional para um não é o conceito da família tradicional para outros o que eu estou discordando é que ele deveria ter conceituado ele deveria ter conceituado para a gente saber o que a gente está dizendo se é constitucional ou não porque você você disse assim família tradicional é necessária obrigatoriamente aquela família constituída de pai mãe e filhos ou filhas eu daria pela inconstitucionalidade porque está agredindo o conceito de família família é algo maior do que isso mas eu não vou alterar o voto porque eu queria chamar atenção sobre isso que o Miki já chamou a vossa excelência também e no plenário a gente vai emendar isso à vontade é claro deputado Flávio Serafini presidente quero também me somar à discussão porque eu entendo que o projeto ele embora seja genérico ele busca um sentido que caminha para um procedimento discriminatório quando ele fala no dia da família tradicional e prever o emprego de recursos públicos para promover esse dia me parece ali que ele estava tensionando uma inconstitucionalidade que vossa excelência pode ter salvo quando retira o artigo que previa o uso de recursos públicos para promover esse determinado padrão de família que ele não chega a definir então por isso que eu digo que ele tensiona mas não fica muito evidente porque evidentemente numa sociedade onde você tem múltiplas formas familiares o poder público passar a promover uma mesmo que seja em relação a um dia considerado como o dia dessa família a possibilidade de isso estar configurando uma prática discriminatória é enorme então minha avaliação eu vejo que de qualquer forma essa referência a um determinado modelo de família num projeto de forma tão genérica ela pode sim estar significando alguma inconstitucionalidade mas de qualquer forma nesse momento eu estou sem voto na CCJ então só queria mesmo levantar essas questões a gente vai ter aí a tramitação do projeto para discutir mas me parece que o projeto aponta para o sentido discriminatório a retirada da previsão de uso de recursos públicos ameniza esse sentido mas não necessariamente salva completamente o projeto que talvez essa generalidade aí possa ser aprofundada na tramitação perfeito não haveram quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhor presidente deputado Luiz Paulo eu queria deixar o registro do meu voto pela abstenção função dele não ter definido o conceito de família tradicional presidente me permita eu vou refazer o meu voto porque a partir da argumentação do deputado Luiz Paulo porque eu estava entendendo que o deputado Mink tinha pedido vistas e aí a gente ia conseguir reformular aí a assessoria que me chamou atenção que não foi pedido vistas então se não foi pedido vistas e não vai poder ter uma reformulação na emenda que é o que eu havia entendido se pediu vistas vamos reformular a emenda vamos buscar fazer o conceito do que a família tradicional e a gente vai conceituando conseguir proferir um parecer no PL como não foi isso aí eu quero reformular e aí nesse sentido eu quero também dar o meu voto em abstenção também eu também eu presidente acompanhando o deputado Luiz Paulo a deputada Verônica Lima e o deputado Flávio não está votando mas manifestou que vai emendar no plenário senhor presidente posso fazer um último comentário deputado Luiz Paulo olha só a gente resolvia isso tudo agora até foi soprado aqui no meu ouvido pela deputada Sérgio eu concordo com ela mês estadual da família a gente já está em votação deputado Luiz Paulo mês estadual da família a gente pode alterar depois por emenda porque eu pergunto muito criterioso com isso a gente já entrou em votação mas concordo com a silência pode ser pode ser até objeto de emenda de todos aí é mais mérito pode colocar família tradicional constituda por homem e mulher porque essa de fato é a intenção do deputado Anderson isso é uma questão que a gente está levantando o conceito aqui a família tradicional neste caso está implícito aqui que é a questão da família tradicional e que cabe uma tranquila e excelente discussão em plenário deputado Fred eu só me perdoe mesmo na concepção homem e mulher este não é conceito de família tradicional não estou dizendo isso não é conceito isso tradicionalmente existe esse conceito deputado isso é não sou eu que estou dizendo assim pode ter absoluta certeza que implicitamente se perguntar para o deputado Anderson esta foi a a iniciativa dele de falar sobre uma família tradicional que a história nos mostrava que o hoje há uma não estou nem concordando com esse conceito com o deputado Anderson eu vou discordar em gênero e número grau eu estou dizendo que este a luz da ciência não é mais o conceito não é mais e eu concordo com a excelência me permite um repasso deputado Fred a luz de qual ciência deputado Luiz Paulo porque há de haver algum entendimento doutrinário e a gente pode até buscar uma bibliografia nesse sentido ou filosófico ou da psicologia ou da da ciência política que dispõe lá que a família tradicional é essa e até se for levantar o conceito religioso da procriação homem mulher que aí nasce o filho etc a questão é essa a discussão da tradição seria essa deputado Fred eu vou precisar mas isso é emenda o projeto não está mais em discussão o projeto está em votação deputado Luiz Paulo eu voto pela abstenção deputada Verônica pela abstenção deputado Mito pela abstenção mas eu justifiquei a abstenção porque que não perfeito perfeito deputado Cosolino senhor presidente a discussão aqui me levou a uma reflexão e deputado Flávio Serafini arguiu a inconstitucionalidade material do projeto eu fico em dúvida realmente se existe uma inconstitucionalidade material por meramente incluir no calendário oficial o dia ou mês ou a semana da família tradicional porque também existe o dia das famílias ou existe o dia do orgulho gay existe existem diversas datas que contemplam também outras formas de consciência de vida presidente então é entender eu compreendo e compartilho da opinião de vossa excelência no sentido de que anular a promoção a garantia de outros direitos é discriminatório e é um retrocesso aos direitos fundamentais mas também declarar a possibilidade de constar no calendário também outros tipos de consciência eu fico até em dúvida se isso é ou não materialmente inconstitucional além disso eu também fico prestando prestei atenção nos argumentos trazidos pelo deputado Luiz Paulo e eu entendo que realmente assiste razão ao deputado embora o deputado Fred também tenha é ache que seja o intuito do autor falar sobre uma família histórica e tradicionalmente constituída por homens e mulheres o deputado Luiz Paulo conseguiu me deixar em dúvida e quando a gente tem dúvida o voto é pela abstenção perfeito então em votação consignando a abstenção dos deputados Carlos Mink deputada Verônica Lima deputado Vinícius Cusolino deputado Luiz Paulo e embora não votando também consignando aqui as declarações do deputado Flávio Serafine em votação senhores que aprovam permanência como estão aprovado registradas as abstenções declaradas pela ordem presidente pela ordem deputado Carlos Mink é rápido e não é sobre o tema mas como a gente está discutindo um tema alternativo de forma muito civilizada primeiro eu queria registrar que a abstenção ganhou ganhou por 4 a 3 viu presidente estou registrando que a abstenção ganhou a votação por 4 a 3 mas claro prevalece o voto porque a abstenção não era um voto oposto a esse eu queria apenas dizer como esses temas são curiosos esses temas polêmicos ontem por exemplo no plenário eu me pronunciei sobre a um PL de criação de emprego verde sobre o outro de violência contra a mulher mas o que viralizou nas redes foi uma fake news de minha autoria uma fake news que o deputado doutor Serginho tinha sido visto numa praia de nudismo acentuada depois mais ainda pelo presidente da casa pelo presidente da casa que Rodrigo Bacelar que levantou a possibilidade doutor Serginho está ainda em outra praia de nudismo que depois doutor Serginho veio reclamar de mim que tinha virado meme né mas depois ele ficou tão popular com essa meme que eu acho que ele acabou gostando gostou gostou do assunto mas eu queria pedir pra vossa excelência deputado Rodrigo Amorim que tem enfrentado mantendo as suas posições né é sempre muito firmes é dentro do vosso ponto de vista uma abertura democrática pra discutir outros temas lembrando que vossa excelência prometeu que para a próxima traria o seu parecer sobre as emendas de plenário ao PL da Cannabis Medicinal lembrando que 18 estados já aprovaram essa lei e o Rio está atrás e que havia concordância com vossa excelência de não mencionar maconha medicinal e sim Cannabis como está no projeto não falar de plantio como o projeto também não fala e a sugestão do deputado Tande que preside a comissão de saúde de dizer que seria tratado como qualquer outro produto como qualquer outro medicamento no SUS nem mais nem menos ou seja nem privilegiando nem discriminando aquelas exigências que se faz para um determinado produto entrar no SUS sejam feitas as mesmas para qualquer outra só lembrando vossa excelência agradecendo o vosso sentido democrático só para ser fiel aqui a minha fala eu defendi outras oportunidades não a Cannabis eu defendi o Cannabidiol mas vai ser uma discussão apropriada eu estou aqui para confirmar tudo bem tudo bem e não tem nenhuma divergência pela ordem deputada Verônica presidente eu vou acabar sendo repetitiva então eu vou abrir mão pela ordem deputado Serafine presidente na verdade é uma questão de ordem eu gostaria de solicitar a vossa excelência retirada de pauta do projeto número 57 que é o projeto de lei 2436 2017 de minha autoria e também do projeto de lei 5753 2022 qual é o número da pauta deputado Serafine? esse é o 73 57 e 73 os dois são de minha autoria aproveito o ensejo aqui para declarar retirados de pauta o 57 e o 73 a pedido do deputado Serafine e os projetos 60 e 80 da pauta também a pedido do autor ou do relator foram retirados retirados de pauta então cantando aqui para a assessoria da comissão 5773 60 e 80 retirados de pauta chamamos trabalhos a ordem porque a gente tem um tempo exíguo aqui que haverá uma reunião de outra comissão a uma hora e como a gente costuma avançar um pouco com a bonomia de vossas excelências pedir vênia ao plenário para que a gente possa deliberar a votação em bloco dos projetos que versam sobre inconstitucionalidade aqueles que aprovam votação em bloco permaneçam como estão aprovados então votaremos em bloco 54 até o até o 62 mas o 62 também foi retirado a pedido do relator deputado de larolle então é do 54 ao 61 da pauta então os senhores que aprovam a retirada permaneçam como estão a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco votando em bloco em discussão os senhores deputados e deputadas que queiram apresentar voto divergente ou discutir a matéria ou pedir vista de algum projeto fiquem à vontade cadê ah é é presidente só uma uma observação pois não o 61 teve uma alteração do parecer deputado min pela anexação ah então tá bom era isso a gente vai votar o parecer retificado era isso presidente pela ordem pedi a vossa excelência que no meu bloco caso o deputado não esteja presente mesmo que ele tenha pedido a vossa excelência para manter os pareceres dele passar o meu na frente porque às vezes o deputado não está aqui aí só pedir essa gentileza tá bom deputado só para pedir uma gentileza especial de vossa excelência de inclusão na pauta quando entender mais adequado de três peles posso só concluir a votação e vossa excelência canta para a gente registrar tá bom então não havendo quem queira discutir cerrada a discussão em votação em bloco seus que aprovam os pareceres permaneçam como estão aprovados uma questão de ordem da deputada célia jordão para inclusão em pauta é dos peles 746 747 e 748 porque todos são relacionados a educação sim são de homenautoria de 23 746 747 748 então incluídos na pauta os peles 746 748 747 da deputada célia jordão conforme requerimento na mesma lógica peço venha vossa excelência para que a gente possa votar o bloco pela inconstitucionalidade ressalvados os projetos que foram retirados de pauta a pedido dos autores ou relatores mais precisamente o projeto 57 73 o 60 e o 80 nesse sentido peço permissão plenária para votação em bloco senhores que aprovam permissão como estão aprovada a votação em bloco em discussão senhores que queiram apresentar voto divergente pedir vistas ou divergir do parecer original até o 61 até o 61 permaneçam como estão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e por fim peço venha a vossa excelência para a votação dos blocos de anexação dos projetos em anexação que é do o 61 está retirado o 62 está retirado de pauta o 61 a gente já votou os votos dos projetos em anexação que é do 63 até o final da pauta ressalvados os projetos que foram retirados a pedido do relator então senhores que aprovam votação em bloco permaneçam como estão aprovado em discussão aqueles que queiram pedir vista ou apresentar voto divergente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado presidente deputado Luiz Paulo para lembrar sua assessoria que o 63 viu Fernando Fernandes o 63 ó aparecida deixa o Fernando limpar ele apareceu o 63 anexa o do Canela que já tem aqueles dois meus anexados só para não esquecer a aglutinação que trata do mesmo devedor quanto mais perfeito bem observado pelo deputado Luiz Paulo o último bloco é o bloco de prejudicabilidade que é o bloco que começa no 69 a gente já votou exatamente não já está votado esse do 69 já foram votados acabamos de votar isso inconstitucionalidade inconstitucionalidade e prejudicabilidade já foram votados em voto volta para o 29 olha só presidente deputado Luiz Paulo é que na o senhor votou inconstitucionalidade porque na prejudicabilidade o 71 eu apresentei um voto em separado para salvar o projeto do deputado Marta Rocha o senhor não chegou a votar agora o senhor votou só a prejudicabilidade está certo então esse deputado Luiz Paulo tem prejudicabilidade no 69 e no 70 são dois são dois projetos que tem prejudicabilidade 69 70 e o 71 e o 72 a transformação indicação simples o 71 eu estou eu estou com o voto separado que é constitucionalidade com emenda então eu vou a gente não votou o bloco de prejudicabilidade os votos os votos que você leia você tem tem voto separado quais são deputado é só o 71 só o 71 a gente pode botar em bloco as prejudicabilidades pode do 69 excluindo ao 71 excluindo o 69 70 isso exclui exclui só o 71 que vai para o bloco dos pareceres quando na próxima pauta por exemplo bem vamos votar vamos votar vamos votar então em bloco a prejudicabilidade que vai do 69 e o 79 e o 70 e o 72 e o 72 69 70 69 70 e o 72 então acho que a gente pode chamar os trabalhos à ordem como havia voto em divergência deputado Luiz Paulo a gente faz o 71 senhor presidente na minha pauta 72 está pela transformação em indicação simples em constitucionalidade pela transformação isso isso mudou o parecer votou os pareceres retificados na verdade o único que há divergência é o 71 que é um voto divergente do deputado Luiz Paulo que a gente pode enfrentar agora então vou cantar o projeto 71 que estava retirado a gente enfrenta ele agora é o PL 4173 de 21 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 2.242 de 26 de maio de 94 para dispor sobre a destinação de prêmios prescritos das loterias exploradas direta ou indiretamente pela loteria do estado do Rio de Janeiro loterge para o fundo estadual de saúde na forma que menciona esse projeto tinha sido tinha sido tido vista a pedido do deputado Luiz Paulo que volta com o parecer pela constitucionalidade com emenda o parecer original ela 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 pela prejudicabilidade então vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo para nos expor o seu voto foi 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 simples né porque quando a deputada Marta Rocha propôs o projeto ela estava com mente da covid né a gente retirou a covid e deixou a palavra pandemia porque lá em plenário se quiser alguém emenda também para a endemia etc mas supera essa questão até porque o que a gente está vendo agora senhor presidente é que o mundo mudou até o próprio a covid está dando um nesse momento atual um repique né então a palavra pandemia serviria para qualquer né e no plenário se alguém quiser mais descer mais pode botar a endemia enfim então vou se vossa excelência permitir eu vou passar a relatoria para vossa excelência para ser o único voto então vossa excelência fica designado ao relator do pl e apresenta agora o voto que vossa excelência apresenta que é pela constitucionalidade com emendas isso e a gente bota em votação o parecer de vossa excelência e eu já aproveito boto pandemia e endemia vossa excelência sendo o novo relator então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer do novo relator designado deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vamos regressar a pauta porque a gente ainda tem seis minutos a gente regressa para o item 20 o 28 a gente já votou não já presidente por isso que eu fiz o pela ordem doutor Serginho e Filipinho Raves não estão iria para o Fred ou o Delarola e depois Fred Pacheco porque o Filipinho Raves e o doutor Serginho não se encontram a gente tem que votar o 28 da pauta que é o projeto de autoria da deputada Dani Monteiro ah tá desculpa o 28 da pauta é o 1321 de 2023 de autoria da deputada Dani Monteiro mas e se não foi retirado foi retirado a pedido de quem está na ordem do dia do plenário mas aí a gente pode de qualquer forma a gente vai ter que dar voto lá em plenário se vocês excelências preferirem a gente pode dar voto em plenário mas pode ser agora pode ser a discussão agora e como o parecer não vai ser publicado hoje ainda a gente só replica em plenário o que foi deliberado tá bom e qual é o parecer o parecer é pela constitucionalidade com emendas tá bom ok as emendas foram discutidas com a autora e aí a gente discutiu ontem e a gente só lê hoje as emendas a prova aqui e só lê o que foi aprovado aqui então em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permanência como estão aprovado como os pareceres não serão publicados hoje o resultado da assentada de hoje a gente só replica o que foi decidido o próximo bloco seriam aqueles de projeto de relatoria deputado doutor Sergin que não está presente e aí atendendo aqui a questão de ordem da deputada Verônica passo pulo os projetos de retiro da pauta os projetos do 29 até o 33 voltando do 39 até o 32 volta o 33 passando para o projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco que está presente então chamo os trabalhos a ordem para o 33 da pauta que é o PL 4778 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a roda de samba rosa de ouro e da outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco aparecer pela juridicidade com emenda o parecer corrige a repetição que teve na emenda deputado Mink com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado PL 4779 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a roda de samba Marquinhos Jornal do Cruz e da outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco aparecer pela juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado 35 da pauta PL 5602 de 22 de autoria do deputado Dionísio Lins que considera patrimônio material do estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural grêmio recreativo escola de samba união da ilha do governador para aparecer deputado Fred Pacheco pela juridicidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 36 da pauta o PL 5603 de 22 de autoria do deputado Marta Rocha que cria no âmbito do estado do Rio de Janeiro cadastro especial de primeiro emprego para os alunos da rede pública estadual de ensino para aparecer deputado Fred Pacheco pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 37 da pauta PL 962 de 23 de autoria dos deputados armelal que altera a lei 9894 de 4 de novembro de 22 que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco aparecer pela juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 38 da pauta PL 1022 de 23 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 8.856 de 29 de maio de 2020 para dispor acerca dos meios de informação sobre as medidas de proteção para mulheres em situação de risco de violência doméstica no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco deputado Luiz Paulo eu queria pedir vista porque a emenda modificativa não alterou a questão da 8.856 que dizia a respeito a pandemia da covid-19 então eu queria ver se eu ou então o deputado Fred Pacheco retirava para tentar corrigir a matriz disso posso retirar de pauta deputado o PL com vista para deputado Luiz Paulo 40 da pauta o PL 4970 de 21 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre a campanha desculpa são os projetos agora de parecer do deputado Guilherme Della Role 39 da pauta o PL 2867 de 20 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui o prêmio jovens escritores nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro com a finalidade de incentivar os jovens a literatura para aparecer deputado Guilherme Della Role em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 40 da pauta PL 4970 de 21 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção em combate ao câncer de testículo para aparecer deputado Guilherme Della Role em discussão para discutir deputado Mink na verdade queria ouvir deputado Della Role pelo seguinte nós temos aqui na CCJ a tradição de aprovar os projetos criando o programa criando campanha etc então na verdade ao transformar em autorizativo quer dizer enfraquece um pouco essa ideia que a gente tem de poder criar uma campanha ou um programa então colocaria para o relator a ideia de tem vários exemplos de leis aqui o nosso companheiro Luciano condicionalidade simples condicionalidade simples campanha 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 quem sou eu contra o senhor concordo então encerrada a discussão em votação para ser retificado pelo relator deputado Guilherme Della Role mostrando toda a sua sensibilidade com o testículo alheio senhores que aprovam permaneçam como estão eu ia eu ia presidente Amorinha eu ia fazer uma piada não fiz mas agora sou obrigado a fazer não faz não o deputado Anderson reclama não de privilegiar LGBTs mulheres etc que ele adotando uma linha máscula ele fez um projeto testicular então mostrando que a gente não tem ao contrário eu quero que a vossa excelência lembre a ele que eu ajudei a salvar o projeto dele embora seja completamente testicular para manifestar a machiaza dele salvo de qualquer tipo de suspensão possível se bem que dizem que quem afirma muito determinada coisa pode ter alguma insegurança a respeito é uma cena bonita vossas excelências abraçadas pelo tema do testículo é no mínimo inusitado deputado Mink 41 da pauta PL 6505 de 22 de autoria do deputado Felipe Soares que institui no estado do Rio de Janeiro o programa alerta de saída que determina a divulgação pela secretaria de administração penitenciária da listagem de todos os internos prisionais que foram beneficiados pelo indulto natalino e ou saídas temporárias especiais para aparecer deputado Guilherme de Laroa pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovada PL 315 de 23 ou 42 da pauta de autoria do deputado Márcio Galberto que institui a semana de conscientização acerca da segurança digital na rede pública de ensino no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco é o Fred Pacheco não Guilherme de Laroa senhor presidente pela juridicidade com emendas em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado o bloco de projetos e relatoria da deputada Verônica Lima 43 da pauta o PL 819 de 23 de autoria da deputada Élica Taquimoto que declara patrimônio histórico cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro Bar do Omar é condicionalidade com emenda presidente vou fazer uma proposta presidente vários pareceres da deputada Verônica são sob temas semelhantes e todas as emendas dela também são semelhantes a gente podia eventualmente votar em bloco se a deputada tivesse de acordo estou de acordo concorda deputada sim eu só vou pedir como a gente já cantou o 43 vamos só votar o 43 os demais a gente aprova delibera pela votação em bloco vou só aqui alertar a vossa excelência sobre a vossa excelência deu o parecer pela constitucionalidade com emenda só que depois da emenda cultural do estado do Rio de Janeiro vossa excelência já corrigiu o bar que acho que faltou um artigo definido declara patrimônio histórico cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro o bar do mar acho que é o bar do mar eu acho que é bar do mar não, não, sim mas depois do Rio de Janeiro acho que faltou o declara patrimônio histórico cultural do Rio de Janeiro o que que declara o bar do mar e vossa excelência também adiciona aqui o artigo com a redação patrimônio não implica em qualquer gravame verbo transitivo direto então vamos fazer a correção aqui na emenda adiciona-se o artigo da lei 10.603 e fazemos a correção aqui com a emenda presidente tá bom então corrige a emenda e a emenda aditiva número 1 e os outros podem ser em bloco então o parecer é pela constitucionalidade com emendas não com emenda então não havendo o que queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam tá em votação eu vou pedir venha a deputada verônica pra me abster da votação porque é uma questão pessoal em relação a um embrólio anterior meu com o bar do mar então eu vou pedir venha pra votar pela abstenção considerando a minha abstenção os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado conforme sugerido pelo deputado questão de ordem deputado carlos mink e acatado pela ilustre relatora deputada verônica lima peço venha ao plenário pra que delibere a votação em bloco do item 44 ao 48 da pauta senhores que aprovam votação em bloco permaneçam como estão aprovado para a votação em bloco senhores deputados que queiram apresentar em discussão discutir a matéria apresentar voto divergente o façam não havendo quem queira discutir encerrada a discussão só uma questão aqui o 45 deputada verônica é material mesmo? é material mesmo presidente é pedia deputado Luz Paulo o 45 é uma declaração de patrimônio material material é o que a autora do projeto deputada a Lica Taquemoto colocou então não era bom ter aquele artigo artigozinho tradicional sim sim é mas aqui é o seguinte eu sei mas a gente está fazendo as emendas quando declara patrimônio imaterial sim mas eu não sei se a autora pretende declarar patrimônio material enfim eu não conheço a história da Casa Vila Maria também não mas enfim a relatora teve a diligência e vai dar o perfeito perfeito então a votação em bloco encerrada a discussão em votação o bloco de projetos cantado anteriormente seus que aprovam permaneçam como estão aprovados os relatórios originais da relatura 49 da pauta relatoria deputado Vinícius Cosolino PL 921 de 23 de autoria dos deputados Brasão Rodrigo Bacelar Rosenberg Reis Marcelo Dino Índia Armelal Fábio Silva que autoriza o poder executivo a instalar sistemas fotovoltaicos de geração de eletricidade por conversão de energia solar e energia elétrica nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino para parecer deputado Vinícius Cosolino Sr. Presidente parecer pela constitucionalidade com a emenda para discutir para discutir deputado Carlos Mink eu não quero discutir eu só quero eu só quero divergir tá certo Vossa Excelência vai apresentar voto divergente constitucionalidade pura nos dois por conta do da decisão que foi tomada na sessão passada pois é presidente eu queria discutir o presidente o artigo 4º dos dois projetos tanto do 49 quanto do item 50 da pauta eles atribuem as secretarias específicas do estado do Rio de Janeiro a competência para o que o projeto se propõe por isso eu apresentei essa emenda modificativa sugerindo que o poder executivo regulamente a lei poderia ser uma emenda supressiva apenas retirando o artigo 4º e renumerando os demais mas nesse caso eu posso até alterar o meu parecer pela ordem porque a minha questão é sublanta essa é o seguinte aprovei uma lei 7122 de 2015 lá se vão oito anos é a lei que determina o incentivo da energia solar no seu artigo 4º inciso 5º diz o seguinte instalação dos sistemas fotovoltaicos nos prédios públicos escolas empresas e autarquias ou seja há uma lei em vigor de 2015 que determina exatamente o que essas duas esses dois PLs então há dois caminhos ou a prejudicabilidade em vista de existir uma lei que determina exatamente a mesma coisa para o mesmo equipamento ser instalado nos mesmos prédios nas mesmas escolas ou então eventualmente para salvá-las o relator deputado Cosolino teria que fazer um esforço para modificar a lei de 2015 acrescentando algum dispositivo que a lei não contemple senhor presidente eu estou aqui com a lei deputado Vinícius Cosolino desculpa 7122 e eu eu entendo que embora o projeto o projeto de lei do deputado Mink que combinou a lei da autoria do deputado Mink tenha citado os mecanismos de placas fotovoltaicas os dois projetos aqui em discussão eles são mais amplos pois é então poderia modificar a lei minha acrescentando alguma coisa veja se tem uma lei que diz tem que instalar fotovoltaica em colégio tal tal aí vai uma outra lei mais ampla então poderia acrescentar algum artigo nessa lei já existente eu aceito a sugestão então o deputado Vinícius retira e revê o parecer por mim eu já faço voto acatando a sugestão do deputado Mink perfeito constitucionalidade com emendas para alterar a lei 7.1.2.2.2015 exatamente acrescentando os dispositivos que ela ainda não contempla e que estão previstos nos projetos de lei 9.2.1 e 9.4.9 que é o próximo item deputado cosulino exatamente os 50 mesma coisa perfeito então agradeço vossa excedência parabenizar o deputado Vinícius cosulino pelo espírito de celeridade e objetividade parabéns deputado cosulino então encerrada a discussão em votação para ser retificado pelo deputado Vinícius cosulino os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o 50 da pauta é similar para o PL 949 de 23 de autoria dos deputados brasão doutor serginho anderson morais março gualberto doutor deodalto valseasa léo vieira que autoriza o poder executivo a instalar sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar em energia elétrica nas unidades da fundação de apoio à escola técnica faetec para parecer deputado Vinícius cosulino acredito que na mesma lógica do projeto anterior seu presidente parecer pela constitucionalidade com emendas na linha do parecer anterior parabéns deputado cosulino em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a gente já está já avançamos aí 14 minutos da pauta mas faltam 13 projetos 3 projetos apenas se as excelências permitirem a gente votar os 3 51 da pauta o PL 1013 de 23 de autoria da deputada Marina do MST que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da lei 5.939 de 4 de abril de 11 parecer deputado Vinícius Cosolino seu presidente parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados 52 da pauta o PL 1086 53 da pauta 53 da pauta o PL 1511 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de espaço para divulgação promoção e ou comercialização de artesanato produzido no estado do Rio de Janeiro em eventos que recebam apoio financeiro do governo do estado do Rio de Janeiro para parecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade simples pura em discussão só para elogiar mais uma vez deputado Fred Pacheco e dizer que vossa excelência está contemplando eu pertenço a uma frente da economia solidária e um dos objetos é exatamente os artesãos e essa é uma demanda de ter esses espaços então vossa excelência foi muito feliz e já está intimado a integrar a frente da economia solidária eu queria eu queria dizer deputado Carlos Mink que nos dois últimos eventos da feira gastronômica que faz no jockey club em ambas tinham lá uma meia dúzia de estentes só para o artesanato do estado do Rio de Janeiro inclusive a cachaça de Werneck perfeito muito bom não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que a prova permaneçam como estão aprovado agradeço a atenção de todos esgotamos a pauta com 80 itens agradeço o deputado Cosolino todos os deputados troféu produtividade constitucional e a paciência do deputado nosso irmão deputado Librelon que aguardou aqui pacientemente nós roubarmos 15 minutos do tempo dele obrigado e aí deputado Mink nós falamos nós falamos aqui sobre substâncias ilícitas drogas deputado Librelon está promovendo uma mudança corpórea eventualmente utilizando alguma dessas substâncias há que ser averiguado na comissão pertinente deputado registrar a presença do deputado presidente Librelon aqui meu líder obrigado agradeço a todos encerrado a discussão e viu que ele não ele não refutou a acusação né obrigado obrigado